Me fala um pouco sobre esse teu look que tá lindo! Todas as cores, todas as pessoas, todos os seres humanos são convidados para se divertir no Pará-Raiá. É um convite à diversidade. Cabe todo mundo, não ao preconceito. Não adianta instrução, diploma, conta bancária, cor da pele, religião, partido político, nada disso. A gente quer é celebrar o São João.